E aí, vamos assistir, vamos assistir Ia dizer Romulo MPC, soldado é brabo, tipo, tem tiata, não tem jeito Ah, vai Parei pra torrar um, fiquei com meus irmão Eu, mano, Snoop Dogg, já tava chapadão Também fui 57, também, mano, já rolha Se amarra nesses caras, desde a época do PowerPoint Eu vou falar pra tu, olha o que que é isso A maconha que é boa, é do Estados Unidos Então pega a visão, porque eu já tô até louco Quando acabar o bordo, tu pega, acende outro Quer um atrás do outro e deixa a mara lá subir Que eu vou ficar embrasado, depois começar a sorrir Esse é o pique que é o certo, do jeito eu vou falar E se apagar a maconha, acende outro pra fumar Oi fuma, 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 bordo Fumei uma maconha que já me deixando louco Fumai uma maconha e ela já me deixou louco Eu tô chapadão de maconha, eu tô chapado de maconha Vou arrastar a locone e vou tacar na buceta Eu tô chapadão de maconha, eu tô chapado de maconha Vou arrastar uma piranha e vou tacar na buceta Vou levar ela pra treta pra fazer uma sacanagem Safadeza, sucessagem, é isso né? É isso que você mais quer mulher, então vou dar pra tu Toma piru, toma piru, toma piru, toma piru Toma piroca na buceta, toma piroca na co Eu já tomo piru, toma piru, que eu tô chapado, eu já tá louco Eu tô doido de quê? Tô chapadão de bordo Maconha, maconha O meu nome é C, do sobrenome é S, o meu nome é C, do sobrenome é C, vergonha Maconha, maconha, maconha Eu quero fumar maconha Maconha, maconha, maconha Eu quero fumar maconha Eu fumo a roupa, deixa a eva pra depois O bordo dos Estados Unidos tem maconha, tá de dor Maconha, maconha, maconha Eu quero fumar maconha Maconha, maconha, maconha Eu quero fumar maconha É aí, ó o macete, ó o macete Ia dizer rumo no MPC, soldado é brabo, tipo, atenteada, não entendi Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado MPC, soldado é brabo, tipo, atenteada, não entendi Obrigado.